Tá chegando o filme Lucas Neto em Duas Babás Muito Esquisitas, dia 15 de abril, na sua televisão. Cadê? 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 Eu sei que o Aventureiro Verde tem isso daqui guardado em algum lugar. Lucas! Eu posso saber o que você tá fazendo no laboratório do Aventureiro Verde sozinho? Que susto, Giovana! Você sabe que você é muito desastrado e não pode ficar no laboratório do Aventureiro Verde sozinho. Calma, eu só vim aqui rapidinho procurar um negócio. Que negócio? Uma poção do amor. Uma poção do amor? Pra que você quer isso? Olha, é segredo, tá, Gi? É o seguinte, eu quero dar a poção do amor pra Jessie pra fazer ela gostar de mim. Mas eu já gosto de você. Lucas, tá vendo? Porque você não pode ficar sozinho no laboratório do Aventureiro Verde. Você sempre quebra alguma coisa. Aff, eu vou pegar uma vassoura pra limpar. Jessie! Você escutou o que eu falei? Sim, e eu não sei por que você se assustou. Todo mundo já sabe que você gosta de mim e que eu gosto de você. Não é mesmo, público super jovem? Quê? Até o público super jovem já sabe disso? Claro! Ei, público super jovem, deixem um like no episódio de hoje pra mostrar pro Lucas que vocês já sabiam que ele gosta de mim e que eu gosto dele também. Eu só vou acreditar se esse vídeo aqui tiver muitos likes. Você não precisa usar uma poção do amor em mim. Não? Não. Porque eu já gosto muito de você. Ai, Jessie. Eu também gosto muito de você. Lucas, o que tá acontecendo? Eu não sei. Eu acho que eu encostei em alguma coisa que eu não devia. Calma. Ai, é melhor a gente sair daqui antes que você quebre mais alguma coisa. Ai, vem. Mas e o beijinho? Tá bem. Ai, Pedro, empurra. Não dá. Acabou a gasolina e o carrinho é muito pesado. Ah, e agora? Como é que a gente vai tirar esse carrinho daqui? É, a gente vai ter que chamar os outros aventureiros. Não! Se a gente chamar os outros aventureiros, eles vão descobrir que a gente ficou brincando de carrinho ao invés de proteger a cidade. Que história é essa, Vitória e Pedro? Sujou. Acho que vocês precisam ler as regras pra se tornar um aventureiro de novo. Não, não. Eu conheço todas. A primeira é teu coração puro. Purinho. E você precisa encontrar uma pedra do poder. Mas é ela que escolhe você. Parabéns. Vocês sabem mesmo a forma pra ser um aventureiro, hein? Ei, público super jovem. Sabia que vocês também podem se tornar grandes aventureiros? Qual cor você quer ser? Pra se tornar um aventureiro, basta se inscrever no canal da Lucas Tum. Bravo. Bravíssimo. Vocês só esqueceram de uma regrinha. Pra ser um aventureiro, você tem que dedicar a sua vida em proteger a cidade. E não ficar brincando de carrinho. Foi mal. Foi ideia dela. Tá bom. Agora chega de conversa. Eu vou tirar esse carrinho daí e vocês voltam a vigiar a cidade. Ué, Jesse. Cadê a sua força? Ai, eu não sei. Que estranho. Hum. Deixa eu tentar. Eu sou a aventureira rosa e eu tenho a força. O que você disse? Ei, esse grito de energia é meu. O Lucas tá com a força da Jesse. O que vocês aprontaram? Eu não sei. A gente estava conversando no laboratório do Aventureiro Verde. Quase se beijando. E aí eu lembro que eu encostei uma invenção do Aventureiro Verde sem querer e tomamos um choque. Ah, esse choque fez você pegar os poderes da Aventureira Rosa. O que? Impossível. Eu sou a Aventureira Rosa e eu tenho a força. Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem. Ah, que legal. Vocês trocaram de poder mesmo. E agora, Lucas? Devolve a minha força. Eu adoraria, mas... Eu não sei como fazer isso. Atenção, mamães e papais. A loja de livros da Lucas Tum está online. E tem uma surpresa pra vocês. Nessa loja virtual, você encontra o livrão da Gi. O livrão do Lucas. O livrão dos Aventureiros e muito mais. O site é lucastumlivros.com.br. Olha só quantos livros legais você encontra por lá. Tem até o álbum de figurinhas. Agora, uma ótima notícia para as mamães e papais. A loja de livros online da Lucas Tum tem frete grátis nas compras acima de 35 reais. Que beleza. Promoções assim, você só encontra na loja de livros online da Lucas Tum. Repetindo o site lucastumlivros.com.br. Aqui, você pode viver o seu sonho. O episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Eu sou a aventureira rosa e eu tenho a força. Eu sou a aventureira azul e eu tenho a coragem. Isso é muito divertido. Falei de novo, por favor. Vai, vai. Já chega, doutor Mau Mau. Você sabe como a gente pode destrocar os nossos poderes? Mas quem diria, hein? Os aventureiros precisando de uma ajudinha de um vilão. Por favor, doutor Mau Mau. A coragem não serve de nada. Exata. É por causa da minha coragem que eu consigo ser o líder dos aventureiros. Bom, só tem um jeito de fazer vocês destrocarem os poderes. Que jeito? Vocês precisam reproduzir a cera do choque perfeitamente. Isso significa levar outro choque? Sim, Jesse. Mas pelo visto tem que ser perfeitamente igual. Exatamente. Se vocês não fizerem os mesmos movimentos, de nada vai adiantar. Laboratório do Aventureiro Verde agora! Que mal-educados! Nem agradeceram! Muito bem, Jesse. A gente estava exatamente aqui na hora do choque. Isso. Você estava com a mão aqui. E a gente estava quase se beijando. Ai, isso dói! E aí? Será que deu certo? Vamos ver. Cuidado, Lucas! Cuidado! É, parece que eu não tenho mais a força. Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Eu sou a Aventureira Rosa e eu tenho a força! Isso funcionou! Minha força voltou! E a minha coragem também! Quem diria? Doutor Malmau salvando a gente! É verdade! Ei, Jesse! Será que a gente pode continuar aquela cena do beijo? Lucas, o que você fez? Ai, sei lá! Ai, ai, ai! Acho que a gente tomou outro choque! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a alegria! Eu sou o Aventureiro Branco e eu tenho a confiança! Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Eu sou a Aventureira Rosa e eu tenho a força! Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Gente! Que episódio pirado! Olha, a culpa disso tudo é dessa invenção do Aventureiro Verde... Lucas, não encosta! Cruzes? Tá bem! Eu sou o Aventureiro Branco e eu tenho a confiança! Eu sou o Aventureira Roxa e eu tenho a coragem! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a coragem! Eu sou a Aventureira Branco e eu tenho a coragem! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a coragem! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a coragem! Você assistiu a Lucas Tum! Agora se inscreva no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Eu sou o Aventureira Roxa e eu tenho a nossa postura na campanha! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a Corteira Roxa e eu tenho a Corteira Branco! Vai ser a Corteira Branco! Agora se inscreva no canal! Eu sou eu o Aventureira Roxa e eu tenho a Corteira Branco! É um abraço! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto